Minha mãe Ave Maria eu quero um lance proibido E o Gustavo só me encontra escondido Ai, eu não sei qual é o melhor Minha cabeça deu um nó Meu Deus facilita pra mim E juntar tudo em um homem só Eu não sei qual é o melhor Minha cabeça deu um nó Meu Deus facilita pra mim E juntar tudo em um homem só Meu Deus facilita pra mim E juntar tudo em um homem só Eu não sei o dia, eu só Deus sabe o que ele faz O Lucas me enlouquece no amor, ele é demais Zezé é o cara certo e perfeito pra casar Luan desapegado, ele só pensa em beijar O Mariano e o Eduardo sem bobeiro O Eduardo, o Mário, o corpo o dia inteiro Ave Maria eu quero um lance proibido E o Gustavo só me encontra escondido Ai, eu não sei qual é o melhor Minha cabeça deu um nó Meu Deus facilita pra mim E juntar tudo em um homem só Eu não sei qual é o melhor Minha cabeça deu um nó Meu Deus facilita pra mim E juntar tudo em um homem só Eu não sei qual é o melhor Minha cabeça deu um nó Meu Deus facilita pra mim E juntar tudo em um homem só Eu não sei qual é o melhor Minha cabeça deu um nó Meu Deus facilita pra mim E juntar tudo em um homem só Eu não sei qual é o melhor Minha cabeça deu um nó Meu Deus facilita pra mim E juntar tudo em um homem só